O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui na estrada velha de Jucatiba e olha só, toda essa água aí vazando dessa adutura da Sabesp e já faz tempo, faz muito tempo que está vazando essa água aí, a Lavontê, olha só, é que a Sabesp, como a Sabesp é muito longe, né, da estrada velha, logo do comecinho aqui da estrada velha, então fica aí, esse desperdício de água aí, quem é que achou esse cano aí, a máquina da prefeitura, a máquina da prefeitura para arrumar o buracão lá, achou isso aí. Tchau.